Quero parar no tempo natural que seja assim Ainda que eu não te sei de qual, nem tanto que eu não aprendi Quero parar o tempo pra eu vir daqui Teu mundo vir a sonhar meu rio Eu posso até te olhar sem ir O mundo tem seu tempo Tão veloz por dentro Em mim passa devagar A me acertar Eu posso até te olhar Eu posso até te olhar Em mim Nem fragmentos de uma vida com você Enganos intervalos Só de longe Mas querendo crer Tudo tem seu tempo Tão veloz por dentro Em mim passa devagar A me acertar A me acertar Em mim Em mim A me acertar 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 Junta, dá pra juntar tudo Espero o tempo certo E o bem Não o deixa passar E assim Enquanto der Enquanto querer E assim Feito a lei 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 Em mim E qual é a Em mim E qual é a Em mim E qual é a Amém.